No vídeo de hoje eu quero abordar a autoestima, porém com uma especificidade, a autoestima e a sua relação com o âmbito das interações amorosas. Ou seja, qual é a relação da autoestima e o nosso âmbito de convívio, com quem a gente convive, como é que a gente é amado, como é que a gente ama. Farei talvez uma série sobre autoestima, onde eu vou relacionar esse tópico com outros temas que de alguma forma a determinam. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? É importante primeiro que nós façamos a definição. O que é autoestima? A autoestima compreende várias classes de comportamentos. Vamos começar então pelos respondentes, a maneira como as pessoas se sentem em relação a elas mesmas. Se elas se sentem bem em relação a si mesmas, em relação ao que elas fazem, ou se elas se sentem mal, se o sentimento é ruim, desagradável, sofrido, doloroso. A autoestima também compreende alguns comportamentos que produzem consequências. E esses comportamentos podem ser comportamentos em que a pessoa se descreve, descreve o como ela se vê, o como ela se sente, e os comportamentos também aí de cuidado consigo mesmo. E as pessoas geralmente têm a seguinte questão, como aumentar a autoestima? Por que as pessoas têm essa questão? Porque as pessoas querem se sentir bem em relação a si mesmas. Querem ter um sentimento mais prazeroso em relação a si mesmas. E querem também se cuidar mais. Da minha experiência clínica e acadêmica, eu diria ou recomendaria o seguinte. Fique próximo. Procure conviver com quem gosta de verdade de você. Com quem de fato trata você muito bem. Com quem o relacionamento é saudável. Gostar de quem gosta da gente. A pessoa gostar ou de alguma forma se dedicar a quem não está se dedicando a ela ou a quem a hostiliza, não terá, no caso aí, resultados benéficos para o seu sentimento, o seu sentimento em relação a si mesmo, a sua autoestima, até o ato de cuidar de si muitas vezes. Além de ser um tremendo atraso de vida, convenhamos. E muitas pessoas vão ter dificuldade de identificar se de fato há uma relação mais justa, de maior reciprocidade com quem elas amam. As pessoas às vezes não percebem o dano que aquela pessoa que ela diz que ama, o dano que muitas vezes ela é capaz de causar para a sua própria autoestima. Isso está muito presente em muitos relacionamentos ambivalentes, mal resolvidos. Em relacionamentos em que há uma espécie de dupla vinculação. Há ambivalência nos relacionamentos amorosos? Sim, há ambivalência. Mas eu estou falando onde essa ambivalência prevalece, onde de fato ela é a marca definitiva do relacionamento. Estou falando de situações onde a ambivalência provoca prejuízos para a pessoa e torna o relacionamento bem menos saudável. Conheci pessoas que estavam em um relacionamento amoroso, estou falando de um relacionamento amoroso sensual, erótico, casal. E pude ouvir isso na clínica mesmo, no consultório. Em que elas sentiam que amavam a pessoa, sentiam que eram amadas pela pessoa, mas eram muito hostilizadas. Havia muita agressividade, havia uma estimulação aversiva muito grande no relacionamento. E pude ouvir, inclusive de uma das pessoas, do casal, que sim, eu sim, eu me sinto amada pelaquela pessoa, eu sinto que eu amo. Mas eu não sei se nesse relacionamento eu vou ser capaz de me amar, de amar a mim mesmo. Interessante isso, porque essa pessoa está percebendo que ela é, em boa medida, amada. Há uma série de comportamentos da pessoa com a qual ela está se relacionando que, de alguma forma, representam o cuidado, o amor. Porém, a hostilidade, o comportamento de muitas vezes estar o tempo todo descrevendo o outro como o vilão, talvez, do relacionamento. Ou o tempo todo uma descrição, que é uma descrição acusatória, pode fazer com que uma das pessoas nesse relacionamento se sinta assim. Há uma série de coisas aí que representam o amor, porém eu sou muito hostilizado. E tamanha a hostilização faz o sujeito se sentir naquele relacionamento, ou ter uma descrição de si naquele relacionamento, com uma descrição que não representa muito o que a gente costuma chamar de autoestima. Ou representa aí a autoestima diminuída, baixa. Eu trouxe esse exemplo para, de alguma forma, conseguir representar para vocês o que eu estava chamando de um relacionamento muito permeado, preenchido aí pela ambivalência, um relacionamento repleto aí de conflitos que, de alguma forma, podem interferir na autoestima do casal. E esse caso eu acho que nem é o mais dramático, quando se pensa em autoestima baixa, quando estamos, de alguma forma, trazendo o universo, a vida de um casal. Esse último exemplo não é nem o mais dramático. Na minha concepção, o mais dramático é aquele em que o sujeito se dedica, o sujeito tem sentimentos de amor, de apreço, de cuidado em relação ao outro, e isso não ocorre em troca, não ocorre essa troca. Eu acho que isso é muito mais danoso. Agora imagina isso na infância, na primeira infância, quando a pessoa está aprendendo a amar. Está aprendendo a amar como? Sendo amada. Sendo amados, nós aprendemos a amar. A amar o outro e a amar a nós mesmos. Se alguns desses padrões que eu citei, mais doentios, forem prevalentes aí na infância, na relação com os pais, na relação com quem é mais próximo, com aquela figura mais próxima de vínculo, que geralmente é a mãe, no caso é a figura materna, imagina o prejuízo que isso pode causar no sujeito em relação à sua capacidade de se vincular ao outro, de se dedicar, de amar e de amar a si mesmo, de cuidar de si mesmo. Eu não sei exatamente como descrever isso em todos os seus pormenores, porém é uma suspeita, uma hipótese que ocorre em vários ramos teóricos, que é qual a hipótese? É de que não ter sido suficientemente amado, ou não ter sido amado de forma significativa, ou de forma saudável, na infância, na primeira infância, pode marcar a vida dessa pessoa, toda a vida dela. Pode ter efeitos devastadores para a história de vida desse sujeito. Por hoje é isso, meus amigos. Obrigado por sua audiência. E até a próxima.